Olá, eu sou a Anne. Olá, eu sou a Valkyria. Nós vamos apresentar para vocês os cursos do setor de Ciências Humanas, Letras e Artes da Unicentro do Campo Santa Cruz. O curso de Letras forma professores de língua portuguesa e de literaturas de língua portuguesa para o ensino fundamental e o ensino médio, com orientações para o campo de pesquisa. O projeto do curso oferece condições para o profissional aplicar esses conhecimentos em estágios, extensão e pesquisa, e que seja capaz de refletir criticamente sobre temas e questões relativas aos conhecimentos linguísticos e literários. Esse profissional pode desenvolver pesquisas e continuar seus estudos na pós-graduação, especialização, mestrado e doutorado. O curso tem duração média de 4 anos e é ofertado nos turnos da manhã e à noite. Ficou interessado em estudar na 28ª melhor universidade do país? Acesse www.unicentro.br e conheça ainda mais sobre os cursos que a Unicentro oferece.